A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portugal existe desde 2014, mas não existe formalmente enquanto uma ONG, tem um protocolo com o Centro de Estudos Sociais e portanto existimos dentro do Centro de Estudos Sociais enquanto núcleo de investigação e de projetos. Enquanto parte do ProMundo a minha história começou em 2011, em que fui diretora executiva do ProMundo no Brasil, até final de 2018, mantendo sempre essa ligação com o Centro de Estudos Sociais e fazendo projetos em parceria com Portugal. E esta referência ao ProMundo faz algum sentido porque o ProMundo foi uma das organizações que fundou a rede Meningades Global, há 10 anos atrás. Portanto, 2008, 2009 foi quando se formalizou, mais a sério, e portanto o ProMundo e a SOM, que é outra organização parceira da África do Sul, tiveram a ideia, junto com o ProMundo com outras organizações, de criar uma rede que de facto elevasse à escala global todo o trabalho de incidência política, de advocacy, sobre masculinidades, no sentido de prevenirmos violência de género e de desenvolvermos pesquisas e metodologias transformadoras de normas de género e que trabalhassem com jovens do sexo masculino e homens. E portanto essa rede iniciou, é sempre muito difícil consolidar as redes, e eu lembro-me de que nas primeiras reuniões debatíamos os princípios e depois na reunião seguinte eram mais princípios e portanto aquilo foi um processo sofrido. E finalmente a rede consolidou-se e a sua escala global é de tal ordem, neste momento são mais de 500 organizações, que ganhou a entidade jurídica própria. Portanto, deixou de ser uma rede informal, que era coordenada por duas organizações para ser uma organização com vida própria, tendo a sua coordenação, que tem escritório em Washington e é liderada por uma colega que se chama Ioni e por um colega que se chama Laxman. E portanto a coordenação é feita a partir do escritório em Washington, mas depois a rede tem vários braços. Isto é a rede global, da qual todas as organizações que quiserem, indivíduos e indivíduas, podem fazer parte, aceitando os princípios da rede, que estão online no site Manengaged, e depois temos redes regionais, até podemos depois, mas mais no final podemos projetar o site, temos Manengaged América Latina, temos Manengaged África, temos Manengaged Europa, temos Manengaged América do Norte, que é um pouco estranho porque na verdade é mais Estados Unidos, não apanha tanto o Canadá, temos também na Ásia e depois além das redes regionais há algumas redes nacionais, e portanto eu agora vou passar a palavra ao Miguel para irmos da escala global à mais ibérica, à mais nacional, mas dizer-vos que nas regiões Manengaged temos também duplas coordenações, temos organizações que coordenam regionalmente, e portanto é esse modelo adotado pela rede em todo o mundo. A rede depois tem, claro, um conselho, tem um coletivo consultivo, do qual fazem parte não só ONGs e pessoas individuais, como agências de organizações internacionais como as Nações Unidas. E portanto é muito importante para a rede Manengaged e para a sua coordenação e para quem está mais na frente, envolver as organizações de mulheres e as organizações feministas, e portanto tem sido um processo de diálogo sobre como é que podemos trabalhar lado a lado para um objetivo comum. Miguel, queres contar para onde surgiu a ideia de Meringuei e Iberia. Um prazer. Obrigado. Espanhol. A rede surgiu em uma reunião em Viena, em Austria, há um ano, justo, em que nos reunimos, pois, entidades de toda Europa e era a primeira vez que coincidíamos seis pessoas que íamos desde Ás de España e, 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 bom, íbamos dos organizações de homens, por igualdade, uma professora, uma professora, uma professora, estudiante, profissional independente e, e, bom, outro companheiro de uma organização catalana e, E ali falamos do poder de criar uma rede, da importância de gerar foros e de como na Espanha havia diversas, havia diversas organizações trabalhando por o mesmo, mas sem uma coordenação entre as distintas organizações. E nos parecia que MenEngage era uma oportunidade para gerar esse foro de diálogo, de compartilhar experiências e fazer lobby e ajudar a que os homens façamos o nosso cambio para contribuir à igualdade. E, seguida, pensamos que limitar a experiência para o que era a Espanha, era perder a oportunidade de aprender e compartilhar com o que as organizações faziam as organizações em Portugal. São dois países tão próximos e, ao mesmo tempo, em tantas coisas tão separados. E, seguida, contactamos com Tatiana, com Promundo, que é também parte da rede, e lhes parecia a ideia... lhes gostou? Os girou? Claro. E começamos a trabalhar e, em um ano, estamos aqui, o que acho que é um grande éxito. E, bom, nessa reunião em Viena estávamos alguns companheiros que pertenecemos a organizações só de homens, que trabalhamos, fazemos grupos de reflexão sobre a construção da masculinidade e tentamos dirigir-nos a outros homens que é uma forma de trabalho que temos visto que em outros muitos países não existe em Itália ocorre algo mas, bem na rede Menengage de Europa era, digamos, uma forma de fazer é pouco habitual e, bem nos parece também que é um modelo ou uma estratégia para facilitar o cambio dos homens que tem que explorar e potenciar que, bem não pode talvez um resultado último finito não podemos limitar a reunir-nos com outros homens para falar de nossa construção masculina e de como nos sentimos como homens mas, desde logo ajuda muito a mudar a nossa própria realidade individual como homens e dar relações de gênero com outros homens e com as mulheres e, bem acho que é uma coisa muito importante que estemos aqui tantas organizações e profissionais e ativistas começando a pensar como fazer esse cambio que chega a mais gente e, em um ano quase o tamanho da rede se ha duplicado agora está a Sosa Sao Pero Planimento de Família Planimento de Família que é que se ha incorporado a Menegades neste ano en España também se ha incorporado na Fundación Cepaim a Fundación de Estudios Sociales Iniciativa Social Iniciativa Social Correcto Outra associação que trabalha Acción contra a Trata digamos que casi se ha duplicado o número de entidades que en España forman parte de en España e Portugal que forman parte de Menegades o qual creo que também é uma coisa muito importante e esperemos que nos seguintes a corto plazo se comentem o número Gracias Bom, este na verdade é o primeiro encontro mais oficial do que é a rede Menegades Ibéria e nós mais do que estarmos a apresentar algo consumado o que estamos a fazer aqui é lançar as bases para a consolidação da rede ibérica podemos convidar para a mesa talvez a primeira organização possa ser a APF Muito boa tarde a todas e a todos eu sou Sónia Breda trabalho na APF a APF é uma organização que é uma instituição particular de solidariedade social e já tem 50 anos por isso a partir do ano passado já começamos a falar de meio século de existência em Portugal a APF tem sido uma organização relevante nas temáticas da igualdade de género e nas temáticas do planeamento familiar o nosso nome é APF Associação para o Planeamento da Família embora o nome venha de há 50 anos atrás e pareça um pouco clássico para os tempos modernos nós temos afirmado como uma organização que visa o direito da escolha e a autodeterminação e temos feito muito trabalho de terreno mas também muito trabalho de lobby e de tentativa de alteração de leis inclusive é quando houve a lei da legalização da interrupção voluntária da gravidez etc etc a APF sempre tem estado muito envolvida nestes processos como o casamento gay etc etc afirmamos como uma organização que que intervém no campo do planeamento familiar da educação sexual dos direitos sexuais e reprodutivos da cidadania e que tem esta característica de se focar no direito à escola a APF é federada na IPPF como devem saber é uma federação internacional que é a segunda maior agência de voluntariado a nível mundial e que também tem certos pré-requisitos a cumprir e que nós os cumprimos é uma organização nacional composta por sete delegações temos a delegação do Algarve a delegação do Alentejo a delegação de Lisboa a qual eu aqui represento e mais a Susana se quiserem visitar o nosso escritório é aqui a dois passos perto do Marquês de Pombal por isso também estão convidadas e convidados a visitar a nossa delegação de Lisboa temos também a delegação do Centro que fica em Cantanhete de Coimbra a delegação do Porto e a delegação da Madeira também tínhamos a delegação dos Açores que continua a ser um parceiro estreito da APF e que se autonomizou por características de conseguir captar os fundos regionais mais facilmente se fosse autónoma mas que continua também a ser uma entidade parceira muito estreita por isso querendo isto dizer que a APF de facto tenta estar representada em todo o país tanto Portugal Continental como Ilhas neste hoje eu venho vos apresentar o projeto Gender ABC e é um projeto que visa a prevenção da violência de género nas escolas talvez aqui como tinha referido dos estudantes do secundário neste projeto nós também intervimos no secundário digam-me também por favor se a apresentação corresponde às vossas expectativas se quiserem saber um pouquinho mais da APF e não tanto do projeto depois vão dizendo ora em termos gerais a missão da APF é apoiar as escolhas livres e conscientes no âmbito da sexualidade e do planeamento familiar é contribuir para a igualdade de género é promover a educação sexual e o aconselhamento sobre a sexualidade e é também promover a formação de profissionais e de pessoas voluntárias no âmbito da saúde sexual e reprodutiva em termos gerais a nossa estratégia é tentar fomentar a tomada de consciência sobre os modelos normativos para o género feminino e para o género masculino tentar fomentar a tomada de consciência sobre as relações de poder inerentes à sociedade patriarcal e estar aqui a chamar a atenção para o condicionamento social na perspectiva que como todos nós aqui sabemos que o género é um construto social a nossa linha de ação em termos gerais passa por clarificar conceitos chave trabalhar sobre os valores e as atitudes valorizar a capacidade de investigar mais do que os conhecimentos pouco refletidos o estar a tentar investigar e ter uma ponta aqui também com a academia e com as universidades o que também aqui algumas das pessoas presentes também poderão poderão ter interesse em colaborar trabalhar em rede desenvolvendo vários agentes de intervenção por isso o trabalho em rede também é um dos focos grandes da APF e neste âmbito este ano integramos esta rede Man in Gates o que para nós também é nova e temos esta expectativa também de vos conhecer enquanto rede e de encontrar o nosso lugar também e que nos ajudem a encontrar esse lugar proativo na rede tanto mundial como a ibérica e aceitar com certeza aceitar a diversidade como um bem humano que se preza e que se trabalha em conjunto para em termos específicos o projeto que vos venho apresentar como referi é o Gender ABC este projeto este projeto é dinamizado pela APF Lisboa é promovido pela ENDFGM que é uma rede europeia para o fim da mutilação genital feminina e é financiado pela Comissão Europeia pelo programa que também vos apoia o que é que é este projeto ora o projeto visa a prevenção da violência de género é promovido pela ENDFGM como referi financiado pela Comissão Europeia e no terreno é implementado por três entidades em perdão por quatro entidades em quatro países a APF aqui em Portugal que somos nós a Médicos del Mundo em Espanha a AIDOS em Itália e a Terra de Fame na Alemanha então cooperamos com estas organizações estas cinco organizações desde a ENDFGM de Bruxelas até estas entidades parceiras na implementação do projeto e construímos os materiais em conjunto tudo em inglês e depois com certeza que traduzimos para os diferentes países implementamos na nossa realidade e depois avaliamos e vemos como prosseguir a duração é de dois anos começou em setembro de 2018 e termina em agosto de 2020 porque este projeto o projeto é contextualizado por várias razões como sabemos mas de uma maneira sucinta nos dias de hoje e na Europa um terço das mulheres experiencia violência de género a partir dos 15 anos de idade então quer dizer que esta realidade é permanente e necessita de ser abordada com a população jovem e também em formato de educação formal e por isso este projeto também visa trabalhar com as escolas o projeto Gender ABC é um programa educacional que é direcionado a estudantes dos 6 anos até aos 18 anos de idade explora e desafia as normas sociais negativas que conduzem à violência de género e neste quadro produzirmos uma série de materiais pedagógicos que talvez também tenham interesse depois em conhecer ministramos módulos de formação nas escolas tanto nas escolas do primeiro e segundo ciclo como nas escolas secundárias e para além desta formação no contexto de classe de aula o projeto visa estar a fomentar os comportamentos e os relacionamentos saudáveis dentro e fora da sala de aula promovendo a compreensão dos jovens sobre estereótipos de género sobre normas sociais que reforçam a violência de género e fomentando a confiança entre os colegas e o espírito de equipa recorremos à metodologia não formal para criar sempre este espírito de equipa por isso aqui creio que este aspecto é relevante quando falamos deste network men engaged aqui a APR não trabalha exclusivamente com população masculina mas tenta sempre trabalhar com população mista porque para nós com certeza que os direitos das mulheres não são atingíveis se todos os seres humanos não estiverem presentes e os homens com o poder que têm têm um nicho específico que podem trabalhar e ajudar à causa da prevenção da violência de género para além das escolas o projeto também envolve as comunidades as famílias e os serviços de apoio local e aí temos atividades específicas em que envolvemos as autoridades locais e também as famílias e as associações que estejam a trabalhar perto da escola Ora em termos de ferramentas produzidas como vos referi o Gender ABC tem a duração de dois anos o primeiro ano que agora terminou foi um ano de trabalhar nos bastidores e estar a criar os materiais pedagógicos os manuais e tudo mais então vou-vos passar aqui rapidamente em termos de disseminação do projeto nós produzimos um infográfico temos página no facebook no instagram no website da NFGM temos um blog do projeto Gender ABC estas páginas poderão seguir que deixo-vos o contato no final da apresentação em termos dos materiais pedagógicos no primeiro ano produzimos um manual para as escolas do primeiro e segundo ciclo o que em inglês nós trabalhamos em inglês e depois traduzimos para as realidades nacionais em Portugal é primeiro e segundo ciclo não sei se em Espanha ou será temos um módulo para Primary Education e outro módulo para Secondary Education depois em Portugal traduz-se para primeiro e segundo ciclo Primary e terceiro ciclo secundário o Secondary Education temos também também produzimos um vídeo de animação sobre violência de género com quatro histórias e um módulo de avaliação de risco para os pontos focais nas escolas em termos de avaliação em termos de avaliação Monitoring and Evaluation produzimos um plano nacional de implementação por país temos relatórios trimestrais que partilhamos com os parceiros pré e pós questionários para passar aos alunos e um relatório de avaliação final que é realizado por um consultor inglês e no final realizamos o plano nacional de sustentabilidade por cada país para dar continuidade ao projeto neste aspecto também vos convido a partir de 2021 estamos abertas a novas candidaturas com novos focos e é bom integrar esta dimensão também da Manning Edge em termos da ação em Portugal não sei se vos interessa este tipo de descrição ou se digam-me também em termos da implementação em Portugal estamos em 6 escolas em 18 turmas temos trabalho estreito com 18 pontos focais 18 professores e diretores de escola e professoras e diretoras de escola que são turmas turmas classes e estamos a avisar cerca atingir cerca de 504 estudantes neste ano de implementação nas escolas que vamos começar a 6 de janeiro em termos da ação com as famílias temos 6 eventos 6 reuniões de sensibilização com as famílias nas escolas cada escola temos uma reunião que chama todas as famílias e aproveitamos o tempo de entrega de notas para juntar as famílias e em termos da ação com a comunidade temos reuniões com as autoridades locais tanto com as câmaras municipais porque nas escolas aqui nós estamos a trabalhar em Lisboa Odivelas e Amadora então temos trabalhos temos o trabalho com as autoridades locais em termos internacionais vamos só referir que visamos atingir neste ano 1322 estudantes nestes 4 países cerca de 2000 encarregados de educação e estar presentes em 30 escolas nestes 4 países em termos dos materiais pedagógicos produzimos e podemos partilhar convosco no decorrer deste ano no manual do primary do primeiro e segundo ciclo seis módulos que visam normas sociais e estereótipos de género violência de género empoderamento e comunicação eficaz direitos humanos e direitos da criança integridade corporal e mutilação digital feminina e orientação sexual e identidade de género em termos do manual do secondary temos 12 módulos que são todos estes adaptados já à faixa etária do secundário e mais dinâmicas de grupo ciberviolência direitos à ação sexual e reprodutiva violência no namoro violência sexual e casamento precoce forçado para além disso temos uns módulos genéricos que são metodologia geral que são mais para os professores metodologia geral o glossário dos conceitos chave que vamos trabalhar ao longo do ano para que toda a comunidade escolar fique a par dos conceitos na forma que nós os abordamos e haja uma operacionalização de conceitos acertada em toda a comunidade escolar temos o glossário e temos a avaliação de risco em que damos formação aos professores aos pontos focais para que possam prevenir casos de violência de género para além disso produzimos também o tal vídeo de animação que trabalha a temática de violência de género em termos dos contactos podemos seguir no site da APF em www.apf.pt a nível nacional o Gender IBC está a partilhar a página de Facebook com o outro nosso projeto que é o Escolas Amigas da Igualdade o Escolas Amigas da Igualdade é o projeto que a Susana introduziu brevemente e que visa atribuir bandeiras de igualdade às escolas em Portugal por isso também podem ver ambos os projetos Gender IBC e Escolas Amigas da Igualdade nesta página Facebook temos a página Facebook internacional do projeto Gender IBC o Instagram também internacional do projeto Gender IBC e o blog Gender IBC no site da NFGM em nfgm.eu Por agora eu deixo-vos só com esta reflexão não sei posso ler em inglês ou precisam de tradução e aqui eu trago-vos quando me disseram que era suposto apresentar o projeto Gender IBC neste contexto também em TEDx fez-me sentido trazer esta reflexão do Jackson Kids and Cats que é um ativista que devem conhecer um ativista no âmbito das masculinidades e que refere que a violência contra as mulheres é de facto mais do que um assunto de mulher é um assunto de homem e diz gender violence issues have been seen as women's issues that some good men help out with from time to time são só aqueles bonzinhos os homens bonzinhos é que lá vão dar uma mãozinha não é? But I have a problem with that frame and I don't accept it in fact I'm going to argue that these are men's issues first and foremost obviously there are also women's issues I appreciate that but calling gender-based violence issues women's issues is part of the problem for a number of reasons the first is that it gives men an excuse not to pay attention a lot of men hear the word women's issues and tend to tune it down hey I'm a guy that's for the girls that's for the women and a lot of men literally don't get behind the first sentence when they listen to women's issues this is also true with the word gender as a lot of people hear gender and they think it means women so they think gender issues is synonymous of women's issues now this is as a reflexion of the fact when we talk of sexual violence sexual violence violence no namor violence domestic and then we put the hat on the women's issues gender issues then we always ask women's issues or men's issues e para a solução para a prevenção devemos focar só aqui ou devemos focar também aqui no man engaged engagement of man e neste sentido a conclusão é de que a estrutura a estrutura cognitiva patriarcal está montada para denominar alguns assuntos só de mulheres mas devemos questionar essa tendência e temos que começar a fazer perguntas sobre os homens e quando falamos de homens agressores temos que começar a fazer perguntas não sobre o que a mulher tinha vestido mas porque é que o homem agrediu e porque é que a violência de género é um problema persistente na Península Ibérica e trazemos aqui a Península Ibérica porque nos pretendemos agora um network da Península Ibérica porque é que é um problema persistente na Europa e no mundo e porque é que tantos homens agridem sexualmente raparigas e mulheres porque é que tantos homens agridem sexualmente rapazes e outros homens e o que é que se passa então com os homens então é preciso sempre um diálogo que é um diálogo que vai muito para além da guerra entre os sexos não há guerra entre os sexos há sim uma necessidade de fazer prevalecer os direitos humanos e estamos todas e todos no mesmo barco precisamos então que os rapazes e homens que não são agressores desafiem os rapazes e homens que o são e estejam no mesmo barco isto no sentido então a questão que agora não respondemos mas que fica nesta intenção de montar uma rede ibérica então como é que podemos potencializar o trabalho em rede e como é que podemos potencializar esta cooperação da Manning Cage Ibérica e muito obrigada Obrigada Eu vou me apresentar que me conheceis sou a Ana da Fundação Zepaim Marca também apresentou um pouco a entidade somos uma fundação que trabalha no âmbito das migraciones desde 1994 e estamos presentes em 35 localidades temos um área potente de igualdade e não discriminação e fazemos muitas coisas temos muitos projetos mas, em concreto hoje as duas experiências que vamos apresentar têm relação do trabalho com homens no âmbito privado ou no âmbito empresarial Bom, desde o área ou desde o departamento de igualdade e de discriminação nos planteamos por que trabalhar com os homens no âmbito empresarial e toda esta ideia surge desde um programa financiado por o Fundo Social Europeu que é o programa Adelante que tem uma linha de trabalho específica com empresas onde iniciamos o trabalho com homens através da conciliação e da corresponsabilidade para que as empresas implementasen acções de conciliação e corresponsabilidade com os homens e não só com as mulheres como normalmente suele suceder e imagino que em Portugal também então vamos a apresentar duas experiências concretas quando começamos a plantear por que trabalhar com os homens nos damos conta que quando trabalhamos com as mulheres para que se insertasen no mercado laboral trabalhar com elas para potenciar sua empleabilidade não era suficiente pois Paquera sempre o diz dentro do humor porque quando chegavam a casa Manolo era o mesmo que estava sentado no sofá então tínhamos que trabalhar também com a parte masculina trabalhar com os homens e então esse programa de intervenção com as mulheres tem outra linha de trabalho com as empresas e outra linha de formação a profissionales em temas de novas masculinidades o programa como he comentado o programa Adelante tem esta linha de trabalho com as empresas que tem como objetivo e tendrá na próxima convocatória que iniciamos agora a trabalhar com 500 organizações no território dentro de esta linha de trabalho com as empresas implementamos uma campanha de sensibilização que tinha como objetivo implicar os homens como agentes de cambio em suas organizações para isso tínhamos dois produtos estrella por assim dizer uma exposição itinerante com 12 paneles e 12 totes onde se faz um recorrido de quais são de alguma maneira os custos e privilegios da masculinidade e quais coisas podem fazer os homens no âmbito empresarial dentro de suas empresas para modificar ou para alcançar a igualdade de facto esta exposição está também dinamizada por alguns dos companheiros que estão aqui hoje e um vídeo que por questão de tempo não vou poder colocar se logo depois aqui no coloco este seria alguns dos paneles que podeis ver estão na página web Prácticas da Igualdade dentro de Fundación Cepaim os podeis encontrar como resultados desde que iniciamos a campanha o 22 de fevereiro por ser o dia da igualdade salarial em 2017 até diciembre de 2018 a exposição estive em 37 empresas e foi de alguma maneira visible para 551 homens isto é o que nos anima a seguir trabalhando depois de que esses homens rellenassem um questionário de que pensavam com relação a a exposição nos encontramos esta serie de contradicciones que se suele ter com relação a igualdade com o falso espejismo da igualdade que a gente pensa que a igualdade se ha alcanzado pero depois por outro lado tem opiniões contradictorias com relação a isso tal é assim que as três ideias que mais compartiam eram que a igualdade entre mulheres e homens é um objetivo colectivo e um de as mulheres un 72% o qual é bastante elevado que vivimos en uma sociedade machista que inclui nosas actitudes comportamentos e eleições e que é importante perguntarnos se as nossas prácticas são machistas sin embargo as três ideias que menos comparten são totalmente contradictorias com as três que mais comparten que é importante perguntarnos que ser um homem que as emoções que os homens têm permitidas limitam sustancialmente suas capacidades e as possibilidades e que os homens são os principais dos delitos e conductas violentas este programa e esta exposição no marco do trabalho de asesoramento ou consultoria que realizamos com as organizações nos levou a perguntar que coisas estavam fazendo as empresas no âmbito de igualdade em seus planes de igualdade com relação aos homens e para isso fizemos uma pequena investigação ou uma guia de recomendação que he traído algumas e que as temos publicado aulas com relação a que experiências podíamos encontrar concretas de trabalho com homens em empresas para isso nos fomos a rede do distintivo de igualdade para explicarmos como um sello de caridade que se dá a determinadas organizações que se presentam com o seu plan de igualdade por ser óptimas por assim dizer outras iniciativas que detectamos através de outras redes que de alguma maneira estão vinculadas as empresas e os homens como a iniciativa G4She por exemplo e a nossa própria campanha de igualdade quando a levamos a as empresas detectar que outras actividades ou acções poderiam estar realizando o que nos encontramos nos esses planes de igualdade é que en general aos homens se les menciona indirectamente ou seja quando se fala de a lei de igualdade entre mulheres e homens ou os homens e as mulheres pero non hai medidas específicas concretas con os homens salvo con relación á paternidade cando se menciona en o bloque ou en o eje de conciliación e corresponsabilidade dos seus planes de igualdade si que se menciona de alguma maneira aos homens outra das cousas que detectamos é que aquelas plantillas que ten máis de 60% de plantilla masculina si que tienden a ser máis sensibles con esas políticas de paternidade con relación aos homens e con relación á sensibilización só nos encontramos en o ámbito de la conciliación pero non en outra serie de cuestiones que tamén son importantes a la hora de trabajar a igualdade en unha organización bueno en a sociedade e en unha organización tal é así que emitimos unha serie de recomendaciones ou conclusións depois de haber revisado estes planes de igualdade e estas experiencias e é que de alguma maneira se queremos incorporar aos homens nas políticas internas das empresas deberían formar parte de todo o ciclo de elaboración de un plan de igualdade non somente poner unha serie de tiritas en esas medidas de igualdade para dizer bueno trabajamos con hombres sino que deben estar implicados desde o compromiso en o próprio diagnóstico en as comisiones de igualdade que dentro das empresas normalmente suelen estar representadas por mujeres eso nos dice que a que importa a igualdade en as organizaciónes en a implementación por supuesto e en a evaluación e algunhas de esas recomendaciones que non las voy a contar todas porque senón non lo leéis el libro pois serían incluir en os objetivos de comunicación por exemplo que os homens sean propios transmisores como redes internas onde os homens podan transmitir esas buenas prácticas ou esas prácticas ao resto de homens da companhia incluso implicarles ou seja eu creo que hai que predicar en ese caso con o exemplo que seamos as moxeres as que impliquemos sigamos implicando os homens en esas políticas analizar os postos de trabajo desde unha perspectiva de género que incluía o concepto de la masculinidade como factor de riesgo analizar as condiciones de seguridade e saúde en o trabajo os accidentes de trabajo en función do sexo isto é unha coisa que non se suele hacer e además é unha medida de a última lei de reporte de información non financiera para aquellas empresas maiores de 500 trabajadores e trabajadoras ou por que non hacerlo para empresas de menor tamaño indicadores para medir os permisos de maternidade e paternidade campañas de sensibilización sobre os beneficios de unha paternidade consciente pero tamén sobre outra serie de cuestiones que tenen que ver con o cuidado que non somente é cuidado á infancia ou ás criaturas sino ás personas dependentes ampliar ampliar o permiso de paternidade esta é unha das medidas estrelas sobre todo porque non somente trabajamos ou seja hablamos do tema de conciliación campañas internas para trabajar a prevención do acoso sexual facendo especial incidencia en os hombres porque a maioria dos protocolos de acoso hablan de que acosan extraterrestres cando as estadísticas nos dicen que acosan os hombres en as empresas entón tendremos que hacer algo tendremos que hacer campañas de sensibilización en esta linea e creo que estou en 10 minutos un pouco a conclusión a que chegamos é que é necesario dar un passo máis para o logro que deseamos e para ello as empresas deben comenzar a plantearse que os planes de igualdade non son somente un papel en el que incorporar algunas medidas correctoras hai que adaptarse aos últimos cambios e necesidades que plantean as modificaciones legislativas e dar un passo máis para comprometerse de lleno con la igualdad e neste compromiso dirigirse a cambiar la vida de las mujeres e implicar a los hombres en el logro efectivo de la igualdad A nossa opção foi falar-vos sobre o ProMundo e em específico sobre o ProMundo de Portugal não nos alongando muito porque às 5 horas vamos apresentar de forma exaustiva o projeto EcoX que resultou no manual e portanto o Tiago e outra colega nossa a Rita Santos estarão para explicar todo esse projeto ponto por ponto que é este projeto bom como vos disse o Instituto ProMundo foi criado em 1997 no Brasil e hoje em dia tem escritório nos Estados Unidos no Congo e aqui em Portugal associado ao Centro de Estudos Sociais ProMundo define-se como uma instituição de pesquisa aplicada ou seja apesar de ser um ONG que desenvolve metodologias transformadoras de normas de género tem sempre na sua base a elaboração de pesquisas originais e globais que permitem desenvolver essas metodologias e adaptar a diferentes contextos exemplos dessas metodologias são o Programa H e o Programa EM que foram desenvolvidos em 2002 e 2004 no Brasil e que no caso este projeto é com o IX é a sua adaptação europeia além dessas metodologias temos outras com que trabalhamos e portanto aqui em Portugal as nossas linhas centrais de trabalho são milenários da foto não é? eu tinha que estar por fotos as nossas linhas de trabalho são juventude e igualdade a outra linha é paternidade e cuidado e uma terceira linha criada recentemente é sobre mídia e masculinidades em cada uma destas linhas temos projetos que são apoiados tanto pela União Europeia como pela Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal começando pela linha Juventude e Igualdade o Tiago coordena essa linha e traduz-se ou seja como substanciou-se neste projeto EquiX mas é uma linha que continuará ou seja tem ou não financiamento continuamos as nossas ações em escolas e possivelmente em centros educativos sobre este projeto Tiago não sei se queres referir apenas nós a seguir vamos dar a apresentação mais ao estilo do projeto foi um projeto de um consórcio que é coordenado pelo CPM e pela Vaquea e que tem envolvido cinco países Portugal, Espanha, Alemanha Croácia e Bélgica do qual está a finalizar agora tivemos ainda há duas semanas cerca de duas semanas a conferência final da apresentação do projeto e foi um sucesso estrondoso não estou não estou a ser não estou a ser modesto foi em Bruxelas foi em Bruxelas foi em Bruxelas e foi muito interessante e é um projeto que tem realmente não é de investigação pura mas é um um projeto que faz e que vai mudar esperemos nós mas eu tenho a certeza a mentalidade de muitos jovens e de muitas jovens neste bem-vindo mas a seguir falamos sobre ele muito obrigado a outra linha esta é a campanha que depois a partir das cinco horas iremos apresentar também foi a campanha e este é um projeto que se chama descodificar masculinidades não temos cá a nossa colega Sofia José Santos que deve chegar por volta das cinco que é quem coordena este projeto que é um projeto do SES um projeto associado ao Promo de Portugal e que pretende justamente fazer uma análise é o primeiro projeto deste tipo em Portugal sobre representações dos meios de comunicação em relação a masculinidade e a questões de género e portanto eles estão a trabalhar numa base de dados gigante de análise de publicidade de telejornais de programas informativos sobre como estas questões surgem e portanto os estereótipos que estão ainda na base dessas representações e portanto fazer propostas nesse sentido a metodologia do decodem sobre mídia e masculinidades foi também integrada no nosso manual Equixis que tem um módulo específico sobre meios de comunicação e masculinidades estas são as áreas temáticas do projeto de mídia que são várias é uma equipa gigante que está a trabalhar que está a trabalhar nisto e a nossa terceira linha é sobre paternidade e cuidado estou a apontar para quem coordena as leis então este projeto é o Parent é um projeto financiado pela União Europeia que nós estamos a fazer em quatro países é Portugal Lituânia Áustria e Itália ele tem como inspiração uma metodologia que foi desenvolvida na América Latina pelo ProMundo e os parceiros que é o programa P que precisamente vem fruto das pesquisas do ProMundo de entender que a paternidade é uma porta de entrada para falar com homens não só sobre paternidade mas para falar sobre cuidado e cuidado num nível um pouco mais abrangente falar sobre violência um pouquinho mais abrangente e falar inclusive é sobre autocuidado e visão de trabalho doméstico e tudo mais neste momento em Portugal nós estamos a fazer um projeto em parceria com a Escola Superior de Informagem em Coimbra e com a Direção-Geral de Saúde aqui em Lisboa aproveitando que a própria Direção-Geral de Saúde está com um programa piloto que se chama IMPEC Iniciativa Mobilizadora de Paternidade Envolvida e Cuidadora portanto IMPEC cujo objetivo é precisamente fazer um trabalho com enfermeiros médicos em várias unidades de saúde e que estas unidades se tornem unidades IMPEC se tornem unidades com unidades promotoras da Paternidade e Cuidade e com isso obviamente redução da violência e a cultura da saúde e estamos a desenvolver esta empanha de mancare dentro do âmbito disso além das capacitações de profissionais grupos com pais e com preparação para o parto ah, eu esqueci de dizer o parent nesta adaptação que nós estamos a fazer do P nós queremos também incluir uma componente ICD de Early Childhood de primeira infância que não está no programa P original e que é algo que nós agora com esta adaptação queremos incluir então nós estamos a tentar chegar também a educadores jardins de infância que têm esse contato ali nos primeiros anos de vida com as crianças um dos objetivos do projeto será fazer a campanha para o Mancare fazer esta campanha este é o Pedro este é o Pedro este é o filho da Tatea é o filho da Tatea é o filho da Tatea espera ter não só o manual europeu a S&S Black & X que será apresentado mais daqui a bocado mas ter também o manual europeu e uma campanha nacional e uma campanha europeia Obrigada tudo tudo feito Bom, como me apresentava antes eu sou Ander Vergara e vengo do Instituto Vasco da Mujer e vou intentar presentar-vos em 10 minutos o trabalho que venimos fazendo no programa Gisondus que é um programa dirigido a aplicar as empresas a favor da Igualdad é um programa que pusimos em marcha há 12 anos cujos objetivos são incrementar o número de homens vascos que estão sensibilizados comprometidos e formados em igualdade de mulheres e homens e incrementar o número de homens que se corresponsabilizam do trabalho doméstico e da vida em quanto a sua filosofia não me vou detener porque é um enfoque de direitos humanos um enfoque feminista e um enfoque de diversidade eu penso que vai na linha do trabalho que se faz em Menengage então não me vou detener na filosofia para que veis um pouco as coisas que facemos por um lado hemos organizado bastantes campañas de sensibilización algumas relativas ao cuidado como veis uma mochila que repartimos a aqueles homens que iban a ser padres através dos serviços de saúde e de direção do País Vasco com diferentes guias materiales vídeos jogos dirigidos a promover uma paternidade igualitaria e corresponsável mas eu queria ter na última campanha que apresentamos no ano passado a ver se é possível que em um vídeo de três minutos explica a uma campanha dirigida a implicar aos homens a favor da igualdade e contra da violência machista mais de 10 mil homens vascos respaldaram com sua firma a campanha e assumiram os compromisos que nela se recogían com sua firma a campanha e de 10 mil que o compromisso se recogían com a implicação do dia do dia e a implicação do dia do dia do dia e a resta do dia do dia durante esses 10 anos eu tive a sorte de trabalhar com um bisalcante e fazer diferentes projetos com eles por exemplo do que eles fazem o teatro Nós fizemos dois projetos de teatroforo, um para adultos, homens, sempre abertos a mulheres, evidentemente, e outro para jovens, chicos e chicas. É necessário educar para uma nova cidadania democrática, igualitaria e social, e assim aprender todos a ser pessoas solidárias, justas, cultas e interculturales, responsáveis e comprometidas. Eu acho que já neste bloco de 10 anos, já chegou o momento de passar a acção agora. Com a campanha Pizono de San Metaegin, queremos continuar esse trabalho, e que os homens vascos assumem uma série de acções concretas, concebidas para aumentar seus compromissos cotidianos com a igualdade. Para isso, nós criamos uma aplicação informática que, em poucos passos, nos ajudará a escolher nossos compromissos. Em primeiro lugar, a aplicação analisará nosso próprio comportamento, esse sexismo que, de alguma maneira, todas as pessoas reproducimos consciente ou inconscientemente. Posteriormente, nos dará a opção de escolher entre diversos compromissos e nos oferecerá recursos para colocá-los em prática. Além disso, nos recordará periódicamente o que tengamos pendiente de cumprir, e poderemos enviar mensagens de confirmação, uma vez que temos realizado as acções elegidas. Por último, e para fazer mais visível a implicação dos homens no trabalho por igualdade, tendremos a possibilidade de fazer público nosso compromisso. O caminho para construir uma sociedade igualitaria é longo e requiere de compromissos constantes. Te animamos a cumprir-los, a renová-los e a ir adicionando outros novos que nos acerquem a uma sociedade de pessoas livres. Eu me comprometo. Eu me comprometo. Gizomok, Eshal e Daegin. Esta é a campanha que os dixia, dirigida ao compromisso dos homens. A partir disso, temos organizado muitos congresos e jornadas com homens e referentes internacionais no âmbito da igualdade e das masculinidades. Destacaria a jornada que o ano passado celebramos, dos 10 anos do programa no que o presidente do país vasco lança um mensagem a os homens vascos para que dê mais casos em seu compromisso a favor da igualdade. Temos também um área específica sobre igualdade e masculinidades na web do Instituto. E uma grande presença nas redes sociais. E um elemento central do programa é a formação. Por um lado, difundimos a formação que outras instituições dan em igualdade entre os homens. Tanto a formação das universidades como o Instituto de Mastro de Administração Pública. Temos um programa de formação e sensibilização que colocamos em marcha em 2009 e damos cursos de formação gratuitos online e de forma presencial. E temos um projeto também dirigido ao agente jovem, que pode traduzir como Jovenes e Igualdade 2.0, que é um videojuego com unhas unidades didácticas e está pensado para ser uma ferramenta pedagógica para o suizo em escolas e outros contextos de educación no formal. Temos também publicações e, como novedade, desde 2017, estamos trabalhando com homens de política, de política local como do governo vasco. E este video resume um pouco o trabalho que estamos fazendo. e, por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e, por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e, por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e, por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e, por favor, vamos lá. Eu acho que os homens que nos dedicamos a política temos que ter en conta que essa exposição mediática deve servir para confirmar os valores e principios éticos que se sustentam também na liberdade e na igualdade. Eu tive conhecimento através de Emma Cunde, que queria colocar um grupo de trabalho em marcha sobre um pouco o papel, o rol dos homens na política, e, bom, eu creio que foi uma ideia magnífica, era fundamental, porque, primeiro, é verdade que, em nossa labor diária, em nossos discursos, na placa com a gente, a política de género, muitas vezes, a temos um pouco ausente, e, nesse sentido, creo que era um grupo de trabalho muito interessante em poder participar e, depois, também ser um pouco reflexo para o resto de pessoas que estão no dia a dia na política, sobre a política municipal. O ambiente das reuniões é algo que, em princípio, temos um pouco de incertidumbre, todos os que participavam, porque íbamos a ser únicas e exclusivamente homens, e, nesse sentido, creemos que, muitas vezes, esses temas não sabemos como tratá-los. Eu tinha certa dúvida em pouco como se podia enfocar, desde uma atividade propria para homens, um planteamento deste tipo, sem que sonar a consideração estereotipada. Como sabem, normalmente, emermos, nosogenes, principalmente, no fim, e, por mais, consulta o que não é assim como apresentar ao longo daquilo, que nos motivos são implementados, mas afetas, e, no sentido, nos projetos, portávamos, por mas, principalmente, no sentido, nos motivos, nos motivos, nos motivos, nos motivos, mas, e, no sentido, nos motivos acrílicos que nos motivos é que Os motivos, nos motivos, nos motivos, nos ajudamos a espera-los a ser, agora. e que, no caso, não få mais forte, e, por isso, você vai fazer me preocupar com a família que se põe. O feminismo, o daquera machista, o daqueração política, e o que acontecem com a família que se põe. Você tem a forma muito oportuna. Agora com a família que tem que trabalhar, por que a sociedade não fosse ou seja profissional, com a escola, desde o ano passado, nos anos publicações e no início de cidades públicas. emakumei e no momento feministas que o protagonismo é obrigado. A momento, a gente voltou para o plano de abertura, e, por isso, se tornou a formação desagradável. E, depois de tudo, a gente voltou a aguardar o governo que nos dê as pessoas, e, por isso, o que nos depuraram, O que mais valoro é que a servido para separar a atividade diária, a atividade, a rotina, a oráginha, as prisas, parar-te a pensar e pensar em como. Creo que nos ha servido para que representantes políticos de diferentes ideologías e de diferentes ayuntamientos reflexionemos sobre un tema que é comum a todos, que é lograr unha igualdade que todavía non está garantizada e, neste sentido, cuantas máis persoas podamos participar e cuantos máis homens podamos participar neste proxecto, creo que Rizondus nos faz melhores persoas e tamén políticos máis eficazes. Para terminar, simplemente, a cabo outro tipo de actividades, como é o apoio aos grupos de homens, participamos en actividades de sensibilización, tamén colaboramos a nivel internacional con outras entidades e organizaciones. E, já, cuantitativamente, como logro, eu podría destacar que, bueno, máis de 10.000 homens han firmado a carta aos homens vascos por a igualdade, que foram repartidas 30.000 mochilas a homens que iban a ser padres, que hemos formado máis de 8.000 homens nos dos cursos de formación, un grado de satisfacción de 8,3 sobre 10, que na evaluación que fizemos do programa en 2015, o 80% das persoas que han pasado por a formación dicen que han aplicado ya ou aplicarán ao primeiro dos cursos, 1.500 chicos e chicas han feito uso do videojuego e das unidades didácticas, das asociaciones de mochas de Euskadi e das técnicas municipales de igualdade valoran con un 7 sobre 10 o trabalho que estamos facendo para fomentar a igualdade entre os homens, temos 5.000 seguidores en Facebook, minuacións en Twitter, hemos colaborado con Euskadi e máis grupos de homens por a igualdade, e, qualitativamente, eu diría que, por lo menos na comunidade autónoma de Euskadi, já hai un referente en unha institución pública para aqueles homens que queren implicarse en esta tarea, pois já saben onde poden acudir e onde poden tener apoio. E sem máis, simplemente dizer, como se ha dicho aquí, que os homens somos parte e fundamental do programa da desigualdade e da violencia que sofren as mochas, e, nesa medida, tamén parte da solución, e que Macunde seguirá trabajando para que cada vez máis homens cuestionen os privilegios e se sumen, junto con as mochas, na construcción de unha vida máis justa e libre. Ou, en palabras de Rosa Desemburgo, para un mundo onde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes e totalmente libres. Euskadi. 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 Euskadi.